O concurso 2.476 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira à noite no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 02, 07, 32, 46, 49 e 55. O próximo concurso, 2.477, será no sábado, dia 30, e deve pagar o prêmio de 48 milhões de reais. Aquina teve 72 ganhadores e cada um vai receber R$ 45.992,87. Os 4.799 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 985,76. As apostas podem ser feitas até às sete da noite, no horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.